Sabe, unimodéstia à parte, mas essas fantasias estão espicasculares. Elas vão ficar ótimas no discílio das raças pôneis, mas elas são um pouco, um pouco grandinhas, não é? Sim, pra todo pônei conseguir nos ver e ver como somos igualmente, hashtag pôneis perfeitos. E igualmente coçãs e coçando pra dançar nesse desfile. Se o Hit pode ensaiar a manutenção da ordem dele e as coisas xerifais, nós também podemos, certo, Hit? Você deu o Hit! Senhor Garrinhas, pode aquele arbusto ali. Com as glicórnios, a rua tem que estar tão limpa que dê pra comer no chão. Kenny! Foi quase. Muito bem, Kenny. Esse vai ser um bom dia, Sparky. Você seguiu todas as minhas instruções, Misty? Segui sim. Bolinhos de fruta de fogo saídos direto do forno. Ah, fruta de fogo. Basta cheirar pra soltar o monstro interior dos bichinhos. O que significa caos para eles. E muito sopro de dragão para mim. E uma cutie mark pra mim. Pelo menos as comidas estão... Ei, Desmarque. Espero que não esteja ficando doente. Temos um desfile pra ir. Estamos muito atrasados. Bichinhos, vamos lá. Vamos lá. Bom, Sparky, talvez devêssemos... Correr! Pode não ser bem o sopro de dragão que eu pedi. Mas pelo menos é divertido. A dança tá completamente arruinada, Sr. Hit. Tenho boas notícias. Diga oi para o Sr. Cara Hit. Ups. Eu conserto isso. O Hit não é de se atrasar. Não, não é. Não se preocupe, eu não vou deixar nada arruinar o seu desfile, mana. Mas eu achei que você não ligasse pra essas coisas. Se você liga, eu ligo. Cadê todo o pônei? E o que é essa coisa laranja? Fruta de fogo? Ah, e essa não. Eu só queria que o desfile fosse especial para nossos amigos. Mas nada saiu como planejado. Ah, querem isso aqui? Tá bom. Vão pegar. Agora sabemos que eles estão com fome. Ótimo. Parece que os bichinhos estão numa cortina de fumaça. Acordem, bichinhos. Ah, isso aí. Vem na cara. Ah, tá funcionando. Compolini. Compolini, o que eu faço? Está perguntando pra mim? Essa bagunça é sua. Compolini? Ufa! Pelo menos podemos seguir em frente com o desfile como se nada de... Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também Está tudo destruído Eu não teria tanta certeza Bichinhos, avante! Bichinhos, avante!